Terra boa aqui onde moro, tem piquete de grama Eu cavalo por dílho de cela e uma muga voana Também fiz com estiva um paiol e um chiqueiro Tudo bem com vocês? Bem-vinda a mais um vídeo aqui para o canal E no vídeo de hoje nós vamos fazer pão caseiro, como vocês viram aí no título Para ficar longe de padaria, nem sempre dá para ir A padaria é só para comprar o pãozinho, então a gente tem que se virar em casa Vamos embora que eu vou compartilhar com vocês essa receita realmente aqui Começando pelo fermento, fermento biológico fresco, aquele de padaria Tem 15 gramas, vou deixar aqui na descrição A gente vai começar quebrando os torrõezinhos dele Esse aqui é o fresco, ele vem com os torrõezinhos É pelotado, né? Dá uma quebradinha nele Aí logo em seguida nós vamos acrescentar 6 colheres de açúcar 6 colheres de açúcar E o sal, tá bom gente? Agora nós vamos mexer bem isso aqui, ó Para o fermento ir dissolvendo Virar um cremezinho com esse açúcar e o sal Logo em seguida vocês vão precisar colocar um pouquinho só de trigo Mais ou menos umas 2 colheres Para ativar o fermento, né? Ó Ele já molhou bem o açúcar Está derretendo Agora vocês vão acrescentar 300 ml de leite De sua preferência ou de água Nesse caso aqui eu vou utilizar a água, tá? Para mostrar para vocês que é possível Aí a gente vai colocar um pouco Não precisa ser tudo de uma vez Ó Vamos mexer para dissolver bem o fermento, tá? E aí acrescento também 2 ovos inteiros É tudo bem simples de fazer, tá gente? Gente, ó Já formou um cremezinho E a gente vai continuar mexendo assim Para os ovos se unir bem com os outros ingredientes O fermento já desmanchou por completo Já dissolveu tudo O açúcar também Nós vamos acrescentar mais um pouco E agora é a vez do óleo, tá? São 6 colheres de sopa de óleo Vamos continuar mexendo Misture tudo aos poucos, tá gente? Aos pouquinhos também, tá? Vamos acrescentar trigo Ó São 500 gramas de trigo 500 gramas de trigo E a gente vai colocando aos poucos, tá vendo? Preparo não demora Demora o tempo de descanso, né? A pausa Apertar Ó E você vai fazendo assim Tá vendo como é fácil? Porque é o verdadeiro pão caseiro Cada pessoa tem sua receita, tá? Essa daqui É uma receita bem simples E qualquer pessoa pode fazer em casa Viu, minha amiga? A princípio parece que tudo vai dar errado Olha Parece que nada vai dar certo Você acrescenta mais um pouco o trigo Tá vendo que agora já tá difícil manusear essa massa Com a colher Agora chegou a hora da gente fazer o quê? Começar a dar uma sovadinha nela com as mãos Tá? Sempre de fora pra dentro Olha aqui A gente já consegue sentir a textura dessa massa Quando estiver grudando Você vai amassando e polvilhando O trigo Nessa hora você vai aproveitando pra exercitar os braços, tá? Pra ficar em foco Bom, gente Agora nós vamos pegar um paninho Cobrir essa massa E deixar ela descansar por 30 minutos, tá? Vamos deixar ela descansando Agora é que a mágica acontece, tá? Já passou 30 minutos De relógio Aqui tá a nossa massa Ela cresceu, mas não muito, né? Ó Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos polvilhar um pouquinho de trigo Um pouco de trigo aqui, ó Só um pouquinho Na mesa Vamos Sovar essa massa De fora pra dentro Tá? Esse movimento aqui, gente Ele é importante Pra dar Pra que o nosso pão fique bem Fofinho Tá bom? Bom, gente Agora nós vamos separar essa massa Vamos trabalhar essa parte aqui Agora entra a vez Do rolo De macarrão Coisa que eu não tenho aqui em casa Por descuido Tá? Essa madeirinha aqui Que é um capo de um pilão Eu não uso pra amassar tempero Então quando precisa Eu uso pra esse fim aqui, ó Não é a mesma coisa De forma alguma Nem facilita nosso trabalho Mas Mas dá pra gente É Abrir a massa Na verdade Tô improvisando aqui, né Vem enrolando Aqui Vem enrolando Amassando um pouquinho Apertando um pouquinho E vem enrolando No final das contas Fica desse jeito aqui Ó Nós vamos colocar na assadeira Agora untar Vamos repetir O mesmo processo Bom, gente, ó Rendeu quatro pães Agora nós vamos cobrir E esperar uma hora Pra depois levar ao forro Gente, ó Tá aqui os pães Já cresceram Passou Mais ou menos Uma hora e meia Agora eu vou Dar uma pincelada Com a geminha Pra ele ficar douradinho Bom, gente, ó Já desliguei o forno agora Já tá bom Vou tirar Não vai queimar, né Olha que pãozinho Caseirinho Aqui, ó Deu a queimadinha na assadeira Espero que esteja bom Esses da ponta Ficaram um pouquinho maiores Olha aqui, meu povo Que gracinha Será que ficou bom? Não, já Olha Nossa E vamos cortar Pra ver Aqui, gente Fofinho O resultado do nosso pão Ficou lindo Maravilhoso Ó Manteiga Que tá derretendo Fiz aqui Uma manteiguinha Só pra vocês verem Tá derretendo, hein E, ó Com o cafezinho Quentinho Que eu acabei de fazer Chegou a hora mais saborosa Do momento Que é degustar Delícia A ver se presta, né Vocês só ter vir O cafezinho da tarde Agora são Deixa eu ver aqui Quatro horas da tarde Hora do café da tarde Então vamos embora Olha Hum Com esse pãozinho aqui Chega a manteiga derrete Aquele pãozinho Chega a manteiga derrete Então servido, meus amigos Sai do canal Delícia Muito bom, ó Hum Tem queijinho aqui também Pra quem gosta Queijinho curado, hein Aqui Muito bom Amigos, se você gostou desse vídeo Deixe seu like Seu joinha Seu comentário Compartilha com os amigos Nos grupos Do WhatsApp No grupo da família Pra nos ajudar A ter uma melhor recomendação Aqui pelo YouTube Tá bom? Ó Beijão Ficou Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau